E aí, galera, vídeo novo silenciano com a coronária, vamos dar uma limpeza aí no golzinho, o golzinho nós vem pra em casa mesmo, prefiro, né, velho, olha como tá nas orbital, as orbital tá no grau, hein, velho, as orbital ficam no crime, hein, então é isso aí, vídeo novo silenciano com a coronária, tem golzinho, tem BM, tem Kabazaki, tem like, tem ameba, tá bom, fecha aí. Mano, olha como eu fico com a rinite atacada, é, que bagulho zoado, a rinite me deixa o quê, com os olhos coçando, orelha coçando, garganta coçando, nariz irritado, olha isso, isso aqui é rinite, velho, e agora tá gravando mais, velho, já tô uns três dias assim, velho, não sei se é poeira, não sei se é esse tempo de São Paulo que vai e volta, sempre quanto a viagem não fica assim não, velho, então vou dar uma, sei lá, procurar um médico especialista aí, se você é um médico especialista, ou se você tem rinite, já passou pra um tratamento, é de São Paulo, Zona Leste, manda mensagem lá no, nossa, no Instagram, falando como é que você consertou isso, que já tá ficando chato já, velho, tá, nossa senhora. Acordei cedo, acordei cedo hoje, galera, tô estudando pra fazer prova de prática dietética 3, né, tô dando uma estudadinha ali nos slides, é uma prova onde você aprende a passar dieta, aprende você a dividir qualitativamente, quantitativamente sua dieta, aprende você a passar uma dieta, né, então essa já é a terceira, prática dietética 3, já fiz a 1, 2, 3, acredito que finalizando esse curso, já vou pro quarto semestre e a gente já tá apto, ó, passar uma dieta só não tá com o CRN na mão, né, que é a parada que você tem liberdade pra passar dieta, lembrando que quem pode passar dieta por lei são apenas os nutricionistas, né, então tomem muito cuidado aí, na hora de você prescrever uma dieta pra alguém, você tem que ter o CRN na mão, mano, então bora estudar pra buscar esse CRN. Rapaziada, eu ganho um Vapor Max aí, e não serviu nem mim, véi, e eu vou dar pros Tchola, né, o problema é que é um tênis pra 3, né, será que serve no pé de quem, véi? Que número você calça, Vinícius? Que? Que número você calça? Quase, 48. 40 o quê? 8. 8? É. Que 48, véi? É, 48, 48, por quê? Que 48? É 48! Não, filha da puta, não existe esse número. Ah, tá pegando todo o quê? Número do tênis. Hum, não sei. Qual que é o seu, Beto? 45. Ah, vê se serve esse tênis aqui. Não, 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 mano. Põe a meia. O inteiro jogando essa porra, né. Esse de campeonato, cara. Ele não sabe jogar não, Vitor? Nem sabe. Beto que não sabe. Beto falou que o Vinícius é ruim. Beto não mata a mesma pessoa. Ele só usa 12, ninguém fica recuperando. Vê se serve aí, Beto. Ah, não é 48 não, véi, é 43, eu acho. Qual? Seu tênis. É, não? Quer passar aqui um tapa na orelha? Vê o número do preto aí, Vitor. Dá o preto aí. 17, 48 tem que ter essa parte gigante, gente. Não dá pra ver, não? Eu tenho 45, né? Pera, se for pequeno. Vai, Vitor. Ficou legal? Deixa eu ver, mostra aí. Vitor, te enxô. Vitor, vitor, vitor. Vitor, vitor. 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 Cadê? Chega aí. Caralho, Beto. Dá pra pegar umas minas agora, hein? Aí sim, hein? Dia que você não quer, treina nada, né? Hoje é um dia desses. Nesses dias, mano, você esfora o músculo que você tem mais facilidade pra ganhar. Músculo de peito. Então, me tô bem pra treinar. Bora. Músculo de peito. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Bora, porra. Terça-feira, tô aqui na escola, tô na faculdade, cheguei um pouquinho mais cedo. Já recebi uma puta notícia de um e-mail, né? Que eu tô de exame em uma matéria. Matéria que eu até fui bem, velho. Só que eu não fiz alguns diversos trabalhos aí. Esse final do ano foi um final do ano conturbado. Só desculpas, né? Eu tô dando mais. Acabei pegando exame. Tô um pouco chateado de ter pegado exame na matéria que eu teoricamente manjo, que é a Prática Dietética 3, onde você aprende a passar e prescrever dieta, né? Eu tava afiado, só que eu não fiz. A prova valia seis. Eu tirei quatro e meio. E acabou os outros quatro pontos que eram do trabalho. Eu acabei não tendo essa pontuação. E acabei pegando exame. Tô um pouco chateado. Não tô de férias ainda. Provavelmente eu vou pegar outro exame, que é de quinta-feira. Então vamos tentar representar hoje e amanhã, né? Então eu tô estudando. Tô tentando logar aqui no site da faculdade. Enquanto isso, eu vou comer alguma coisa também. Tá extremamente calor na faculdade em São Paulo. Hoje eu vim de Gol Retido. Hoje é Rodizio, aqui em São Paulo, né? Da Z4. Então ela tá em Rodizio. Tô estudando. Mas já é prova. Tomara que eu não erre. E o golzinho tá como? Tá no pelo, mano. Esse golzinho tá no pelo, mano. Não vendo, não troco, não impresso, não dou. Não faço nada. Ele vai ser etéreo. Olha isso. Isso é louco. Olha esse golzinho, rapaz. É isso, rapaziada. Fiz a minha prova hoje. Fui bem pra caralho, teoricamente. Tava com sete também. A prova é uma matéria que eu sou bem tranquilo. Então, vamos embora pra casa estudar a semana inteira de prova o Xenon. Esse é o famoso Xenon 12.000. Azulzinho claro, chamando a atenção. Olha como tá. Olha o golzinho como tá chamando a atenção, velho. Isso é louco. Uma tapa de morciga que eu tô ficando com medo, velho. E aí, você gosta mais da Z4 ou do golzinho? Do golzinho. O golzinho chama no grau, pai. Pega a visão do golzinho. E a prova hoje, como foi? Suave, né? Já sabia as questões, né, filha? Sabia da manteiga também? Estudou, né, filha da puta? Eu não estudei aquela porra de manteiga. Estudei 15 minutos, Tiago. Ah, mas você já sabia o que ia cair, filha. Você também. Malandrona. Os caras tão com esquema, velho. Vamos lá, vamos te levar no metrô. Você dá um rolê no gol. Pra eles apresentarem as amigas pra nós. A produção aí, ó. Boas horas da manhã. Tão treinando aqui na academia 24 horas, na Cooper, né? Amanhã tem videozão. O canal da Max Titânio. Correria pra caralho. Vamos gravar lá pros meninão lá. E tamo gravando pro canal da Dragon hoje. Correria pra caralho. Tô utilizando a minha outra câmera pra gravar, né? Essa câmera própria que eu utilizo. Eu mesmo edito. E posto pros canais que eu tenho parceria. Então, o Toguro é, manhã trabalha, velho. Às vezes a galera fala, pô, o cara só grava vídeo. Manhã trabalha. São duas horas da manhã. Tô tendo prova. Tamo estudando também, além disso. Paralelo ao meu trabalho. Tô tentando fazer minha segunda graduação, nutrição. Já fiz minha primeira, né? Que foi a educação que eu fiz. São Gonzalez, AD. Paralelo a isso. Tamo tentando construir. Em meio à perda que a gente teve aí. Vamos tentar dar cinzas e renascer em 2019. 2019, tô plantando aí. Então é isso. Duas horas da manhã. Queria agradecer com a academia Cooper aí pra liberar a gente. Tamo junto. Bora partir o caso e descansar. A gente tem que estar dormindo cedo que amanhã. Bicho pega, hein? Bom dia, bom dia. Nove horas da manhã. Oito e cinquenta. Dormi quatro horas apenas. Gravamos o vídeo madrugada. Tamo acordado já. Produzir. Vamos gravar pra outro canal hoje. Correria. E bora, bora. É assim que é a rotina. Toma um cafezão. Tomei um banho. Partiu. Tamo junto. Bora bugar essa porra. Não dá, bom. Esse barulho aí não dá, velho. Bobo, 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 bobo. Tava mais. Tava mais. Diminuiu. Ai. Mas não dá pra aguentar esse carro com esse barulho, não, velho. Eu só vou fazer um vídeo. Próximo vídeo, rapaziada. É qual grita mais. Z4 ou Gol Turbo, mano? Quais vocês apostam? Acordei cedo. Vou ter uma gravação pra Max Titânio. Vamos produzir pro canal deles. Tamo junto. Colar de Z4. Logo menos Arrumar o... Eu era perguntando o Corolla, Corolla, Corolla. Preciso mandar arrumar também. Tá parado. E... E bora arrumar essa porra. Bora pra cima deles. Tamo chegando. Acordei cedo. Dificilmente acordo cedo, velho. Max Titânio conseguiu tirar nós da cama, velho. Não pode ir na... Segunda-feira brava, não. Quarta-feira. Não tem prova hoje. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra ficar só o cano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Desculpe, felas. Fiz borrada. Só foi pra sentir o barulho mesmo. Mas não dá, velho. Não dá. Daria se esse carro fosse um carro de final de semana, domingão. Mas como o Corolla tá pra arrumar, né? Já já eu encosto ele. Não dá pra andar com esse barulho. Não sei se tá pegando, né? O som do carro, né? O som do escapamento. Mas não dá, velho. Sinceramente. É um barulho chato, né? O barulho do golzinho. Vamos comparar. Próximo vídeo vocês vão ver. Qual grita mais, né? Qual grita mais bonito. Mano, não dá, velho. Vou dar uma esticada aqui pra vocês ouvirem o barulho, velho. Se der, né? Não dá nem pra esticar em São Paulo. Olha o trânsito de manhã, lá. Olha o... Mas não dá nem pra esticar, velho. Trânsito em São Paulo. Nove horas da manhã, nove e meia, já tem trânsito, velho. Meu pai amado. Olha o barulho que tá isso, velho. Eu tô ficando nervoso. Os caras querem me foder, hein, velho. Hoje, diferente dos outros treinos que vocês estão acostumados aqui, a gente tem que me fazer aqui. Tô gravado. Se você me zoar, pai. Quebrada de pé. Empurra pra brato. Grava, velho. Uma bem a caninha do balão daqui, né? Vai. Na maldade, na maldade. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, rapaziada, treino de perna rolando aí pro tiro da Maxis, o cara tá botando pra foder. Ó, o cara vai aumentar mais, velho. Tem nem peso mais aí, velho. Os caras aí, ó, vai meter 100 em cada lado, mano. Ó a pressão, os caras, né, ó. É tipo jogador na hora de bater pênalti, vai lá. Ó, ó pro piso. Vai curtir. Bateu mesmo, sem maldade? Deus tá vendo. Seu olho até tá virado esquerdo, mano. Tá fringiado, se liga. Nada, nada, né, mano. Bateu, pai? Não, tá de boa. Mais uma capa, só pra cá. Não, por isso que tá quieto. E aí, pai, bateu? Por isso que você tá quieto? Não entendi nada, hein, câmera. Treino de perna rolou com o time da Maxis Titânio aí, ó. Os caras todos tristão pós-treino. Olha lá. Tomamos até um whey de paçoca aí, mano. Nossa ideia. É bom, hein. Gravar ao vivo. Pô, dá esse whey pra mim, pai. Pode levar mesmo? É brinde, sobreviveu. Sobreviveu também. Pode levar mesmo? Pode levar, seu. Pois eu te dou um whey, pai. Vou levar o whey do mano aí, ó. Aí, Max. Depois, vou fazer a postagem lá no Insta. Manda uma foto a mais, ó, pra ele. Pode exigir, pai. Que nós vamos postar aí, ó. Whey de paçoca, curtir. Mano, de novo, não sei lá. Por que você tanto liga? Não sei nada. Por que ele sempre liga? Eu falei, é sempre assim. Mas quem que é? É mulher? É cremosa? O que que é? Homem? Mulher? É esposa ou, Pequete? Qual a ideia? Aí. Mas você tá dominado mesmo, pai. Tá preocupado. Tá preocupado. Só macho, pai. Se tivesse uma mina aqui. O cara sumiu por duas horas. Não dá notícia. Cara, sumiu, pai. Mas aí, Max. Ganhei o wheyzão de paçoca, hein. Vem com a gente aí. Brindizão. Tamo junto. É nóis. Mano, vou tá de férias. Vou treinar lá na sua academia. Academia na onde mesmo? Pelo whey. Vamos fazer a postagem. Qual que é o nome da academia? Overaldin. Overaldin. Acompanha lá. Fabrício. Pro. Vou treinar na academia dele. Eu, na realidade, vou fazer um... Vou marcar. Vamos marcar um open de whey na academia. Demorou? Manja o open de whey. Tá com nós. Tamo junto. Mandou umas doses pra nós aí, pra nós sortear lá na academia dele. Tamo junto é nóis. Cheguei aqui em casa. Chegou aqui pra gente, mano. Da Fit Gourmet. Mandou pra rapaziada aqui que fica aqui em casa. É, mano. Aqui tem 20 boi quando fica aqui em casa, né. E os moleque tem preguiça de cozinhar. Queria agradecer da Fit aí por ter representado aí. Rapaziada, é igual a nós, é da quebrada. E vou deixar o telefone deles aqui também, ó. Se vocês quiserem pedir marmita. Salva, mano. Salva pra caralho. E queria comunicar também, mano. Que a casa agora tem uma nova integrante. Que vai sair nos vídeos agora. Tá junto com a gente aí. Nossa prima. Que ficou com a nossa mãe aí. Os 50 dias aí. Viveu. Um pedacinho da que a gente viveu aí, né. Sofreu. E na minha mãe em cama eu falei. Mãe, quero comprar uma geladeira. Você lembra, mano? Lembro. O que ela falava? Calma, calma, Tiago. Calma, né. É. E tudo eu acho que tem sua hora, tá ligado. Porque essa geladeira aqui vai ficar pra nós. E essa geladeira aqui vai ficar pra você. Pro Wagner aí. Pro nosso. Novo integrante também, que é filho dela. Dá um oi aí, pai. Todo mundo com Instagram aí. Que todo mundo vai ter. Vai sair nos vídeos agora. E a nossa prima aí. Que ficou com a nossa mãe lá na cama, né. E ela falava calma, né. Calma. Calma. Que tudo tem sua hora. E chegou a hora. Chegou a hora. Vai dar uma nova integrante aí. Que vai ajudar a gente. Eu acho que... Só pra somar. Pra somar, né. A gente precisa de uma mulher em casa. Botando ordem nessa molecada aí. E é uma nova fase aí do canal. Nova integrante. Simone. Vamos mudar um apelido pra ela. Montar um Instagram pra ela. Pra galera seguir aí. Nova integrante do canal. E nova integrante da casa. Botar ordem aí, né. Cuidar do bebê. Receber. Já recebeu até um encomendo a nossa aí. Recebeu hoje? Você que recebeu? Recebeu. É isso que eu preciso. Fazer o... Que a velha... Seguir um novo caminho. E vamos... Trouxe até a linha chilena aí, pai. Porra, velho. Agora a molecada com essa porra de carretilha aqui. Você vai me ensinar a empinar com carretilha, pai. E linha chilena já? Tô de chilena aí. Porra, aqui os caras vai tomando um pouco com linha chilena. Já tá instalando o Play 4, o DC, Xbox. E é nóis. Tamo junto. Montar um Instagramzinho pra nossa prima aí. Acompanha nóis também. E veio pra somar no canal. Nova integrante da casa. Tô o guru aí. Valeu. Valeu o da Fit Gourmet. Nós se fudendo aí, ó. Agora é a hora de se fuder. Gasolina aditivada. Quanto tá o litro aqui, pai? 4,30. Os caras mandou pro pódio, mas nem viu o valor da pódio, pai. Ainda precisa achar um posto que tem pódio por aí. 4,30, pai. Vamos ver quanto vai dar a brincadeira. Olha, 203,00, pai. Minha nossa senhora. Bebe mais que tudo. Hoje é a hora de arrumar tudo os meus carros e andar no Celtinha Turbo 1.0, por baixo e pra cima. Olha, a menina mais inteligente da sala tá colando lá, ó. A menina mais inteligente da sala, olha a colinha que ela tá fazendo. Já viu? Deixa eu gravar a Andressa aqui, que ela tá com colinha. Que isso aí, Andressa? Nossa, a menina mais inteligente colando. Vai cair o mundo, véi. Só porque tava calor. Vou botar o cinto aqui. E eu tava com a capota aberta, véi. Vai cair o mundo de chuva. Calor do caramba, mas precisava, véi. Tamo aí no sentido da minha casa. Ó, mano. Depois que eu não sei o que que é aqui, véi. Essa luz de injeção ligou. Pode ser por vários motivos, mano. Um deles é gasolina ruim. Ou foi que tirou o escapamento. Ou a gente vai ter que encostar o carro pra fazer o shake-up, né? Mas provavelmente pode ser gasolina ruim também. Ou que tirou o escapamento também. Acho que eu volto o escapamento pro normal. Antes disso eu vou fazer o teste, né? Qual grita mais. Se é o gol retido ou a Z4, mano. Mas assim, deu essa luz aí, ó. Ah, tô morrendo de fome. Acabei de chegar na faculdade. Prova fudida. Amanhã é a minha prova mais fudida do mundo. Mas ó que chegou aqui pra nós da Leico, mano. Leico Sushi chegou representando pra nós. Tá o grãozinho deles, véi. É a Integra Delivery, mano. Você que é da região da Moca aí. Região, mano. Só encosta com eles. Tem o WhatsApp deles aqui também. E os caras vão colher já. Curte já, papai? Nós come, né? Cara, nós come, né? Nós come, né? Bora comer aí, então, papai. Olha isso aqui, pai. Tô morrendo de fome, velho. Pra te comer. Valeu, Leico. Rapaziada. Delivery tem no iFood também. Já sabe. O que que foi, papai? Não, hoje eu fui pegar encomenda ali no Correio, né? Cheguei lá, tava escrito, otário Pereira. Falei, caralho, quem que otário aqui no Quintal, né, mano? Aí chegou e vitor falou, nem que otário que tem aqui é tu. Mas por que que você colocou o nome de otário na conta? Sei lá, foi pra os maluco no YouTube que comentou lá. Aí deixei. Aí eu comprei o bagulho e ficou isso, mamê. E você comprou com o cartão? Comprei um boleto. Dá pra comprar da gringa, eu fui boleto agora? Comprei da China. Quanto? Quatro reais. O que que você comprou com a delas? Não foi. Cadê? Deixa eu pegar. E tá usando? Tá. Quer comer, pai? Comer, pô. Comer. Serve, irmão, bom isso aqui. É. Ah, isso aí é peixe. E aí, bom? Barata, joga e tudo junto. É, velho. Barata, velho. Você não deu aquele negócio pra ele, não, né? E aí, mano? Puta, que... Isso aí barata, velho. Bom? Isso aqui, velho, sangue de barata, mas oi? Hum, isso é moito. E por que que você comprou essa porra? Você dá aqui no Brasil e é um real essa porra? Não, é dez. Então? Eu comprei quatro. Aqui é lógico, esperar quarenta dias. Quer comer aqui? Pega aqui um... Pega um, Beto. Pega um, Beto. Isso aqui. Eu comprei. Um alemão, mole, é bom. É, peraí. Comer aqui. Isso aí, Elisa. Sem pôr a boca. Bom? Beto, esse aqui é de barata. Pega outro aí, velho. Pega com a mão, né? É bom, Beto. Uma lexada, primeira vez comendo japa aí. Cadê o Vinícius? Chama lá. Vem casa. Chama lá. Tô finalizando o vídeo, galera. Acabei de fazer o teste. C4 VS Go retido. Próximo videozão vai estar pesado. Acabei de gravar aqui, ó. Videozão pesado pra vocês. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Novidades aí. Casa tá mais cheia. Aí, olha os nossos caras. Obrigado, Deus. Obrigado. Uma nova etapa aí, 2019, na minha vida. Quero pessoas boas ao meu lado. Quero proteção também. Meu primuzão tá aí. Tamo junto. Outro primo aqui é nóis. Tchau.